Quem tem globo, tem tudo! Angélica, a partir desta segunda, com novas atrações e a estreia de desenhos super animados. James Bond Jr., as aventuras de um jovem e charmoso agente secreto. The Tee, o super-herói mais envolvido no planeta. Panda Ninja, o ursinho pra lá de corajoso. Tinder Wood, uma galera muito esperta em ação para salvar a natureza. E ainda, Bela, uma fada cheia de charme, aprontando todas na agência Caça Talento. A partir desta segunda, oito e meia da manhã, Angélica. Quem tem globo, tem tudo!